E aí, gabobeiros, gabobeiros? Quem que ele tá parecendo com essa roupa? Não é aqueles dois irmãos. Bota aí na tela, edição. Faz alguma coisa, edição. Bota na tela aqueles dois irmãos lá do Alisson Paris das Maravilhas. Aqueles irmãozinhos. Ah, sim. Que é exatamente essa roupa, eu acho, né? E o da família Adams também, né? Sim, também. Eu só tenho essa roupa. A galera pode ver aqui que a minha variedade de roupas do gabobe, eu tenho quase um uniforme, né? Acho que eu tenho quatro variações aqui. Só que eu gosto dessa pra gravar, fica legal, né? Galera, hoje trouxemos mais guloseimas deliciosas. Quer dizer, a gente não sabe porque a gente não comeu ainda. Mas a gente veio experimentar comida aqui. Tá, parabéns. E fica ligado se você gosta de vídeos assim, porque o próximo gabobe de domingo que vem vai estar especial. Com comidas de um lugar especial. Bem diferente. Vamos pra primeira comida, pra salgar a boca. Eu acabei de tomar uma proteína, eu tô precisando salgar a boca. Sim. Que é essa Pringles aqui, Ranch. Essa Pringles, gente, ela é de tipo um molhinho com cebola. Aham, é tipo o molho do Big Taste, me lembra. Não, mas tá escrito... Essa textura aqui do molho, pra mim, é o molho do Big Taste, cara. Tá escrito que é do Big Taste? Não tá, mas visualmente é o que me lembra, entendeu? Ranch. Ranch é rancho, né? Rancho, né? Rancho. Rancho? Não, eu não lembro. Será que a gente já comeu esse game? Será que a gente já comeu esse game? Pringles. Não. Boa. Tem um gosto bom de lanche, não tem? Você vai comer um lanchão? E tem gosto de molho especial de lanche. Nossa senhora, essas Pringles tão boas. Nossa, é muito boa essa, cara. Se fosse pra você poder comer uma coisa na vida... Não, você tem que escolher entre duas coisas. Nutella. Eu não falei opção ainda. Ou só banana, ou só Pringles. Eu escolheria só banana. Não sei. Foi fácil. Eu ia me matar comendo só isso, né? Mas é bom, cara. Eu só não entendi o sabor ainda. Pela capa é cebola, tá ligado? Pela capa. Pelo... Amor, é cebola com molho rancho. Por que que é molho rancho? Molho rancheiro ou molho rancho é um tipo de molho feito com molho de salada junto com leiteiro, sal, alho, cebola, ervas e temperos. Bom mesmo. Aqui tá escrito, ó... Nothing half full about this can. Ó, nada, ninguém, nothing, nenhuma coisa, metade cheio sobre isso pode. Você parece... O que que tá escrito aí? O site do AliExpress quando traduz automaticamente roupa de mão de alface. Mas sério, o que que é isso? Nothing half full about this can. É, realmente, eu não entendi essa frase. É muito gostoso esse molho rancho com a cebolinha. Show. Acho que nada pode ser tão gostoso como essa lata. Foi isso que eu entendi aqui. Galera, ah, isso aqui é do Rick Doce, tá? A gente não falou. Todos os links na descrição, tá? Se você quiser comprar. E tem cupom de desconto. Ah, tem o nosso cupom. E eu não paro de comer. Gabob, cupom Gabob, tá? Muito gostoso. Vamos pro próximo. Nota. Vou dar nota 9. Cara, nota 10, porque eu comeria inteira. É, por que que eu não dei 10? É 10. Nota é muito esquisito, né? Porque você tem que colocar um ranqueamento, assim, esquisito. Nota 8. Porque não é perfeito, mas é gostoso. Eu achei muito bom. Vamos pro próximo para adoçar a nossa boca, adoçar a nossa vida. Estamos precisando de doce, Bob? Vamos. Vai. Ó, galera. M&M's chocolate branco. Eu tenho uma memória que eu já comi isso aqui. É isso que eu ia falar. Apesar que M&M tem tantas versões, que eu não tenho certeza se eu comi essa aqui. Essa aqui é de white chocolate. A gente já fez um vídeo provando todos os sabores de M&M's. Eu acho que a gente provou isso. Não todos, né? A maioria. Todos que a gente achou, gente. Tinha um monte. Vai, mete bronca. Vamos abrir. Mano. No Rick Doce, gente, tem M&M de caramelo de... Nossa, tem cada M&M, louco. Tem tudo, cara. Mas não vai fazer dessa vez a hashtag chocolate preto, chocolate branco. Tive chocolate preto, tive chocolate branco. Nossa, que cheiro, gosto. Gosto. Olha. Olha, ele é mais gordinho que o M&M preto por dentro, parece, não parece? Temos aqui três laranjas e um verde. Vocês estão vendo? Eu vou embaralhar e ele tem que descobrir onde está o verde, onde está o laranja. Por que você está com três laranjas? Por que saiu três laranjas, Mariana? Por que você está com três? Perdeiro. Grande bosta. Não, é chocolate branco, né? Não é meu favorito, vocês já sabem, né? Não tem gosto. Tem gosto de um bote. É bem bom. É bem cremoso. Uhum. Não lembra o pasta de dente no fundo? Não. Eu que gosto de mais chocolate branco, pra mim, se eu fosse comprar o M&M, eu compraria esse. Apesar que o preto é bem bom também. Esse daqui, ele tem mais chocolate que o preto. Bem mais. Ele é mais recheado e bem macio. Uhum. Não, vem um pedação de chocolate dentro, assim, meio molinho. Mas a gente sabe que chocolate branco não existe, né? Uhum. É gordura, basicamente. Mas é bom. Eu gosto de gordura, então. Que nota você daria pra esse pequeno... Do 10, mano. Inofensivo M&M? 10. Eu só acho que vem pouco, hein? Mas é tipo... Você come ali, ó... É uma porção, né? Que você pega no mercado e vai comendo na rua, tá ligado? É pra dar uma glicosada no sangue, assim. Você tá passando massa... Vai dar um up, né? Vai dar um açúcar ali. Açúcar sobe e desce rápido. A gente é fitness agora, galera. Sim. Eu sei que não parece, mas a gente só come tronqueirinhas mais final de semana. Uhum. E é pouca coisa. Agora a gente tá fazendo treino com o personal trainer. Três vezes por semana. O negócio vai vingar agora, hein? Duas semanas seguidas a gente foi já. Não, deixa eu exibir meus músculos. Vocês já encontraram o hétero top no busão? Nossa. Que vai na academia... Na época que eu pegava ônibus pra Itrapa. Porque eu trabalhava fora, né? Eu ia de ônibus. E aí tinha aqueles caras que se achavam... Segurava assim no... E ficava assim ainda. Olha, eu juro. O cara tá fazendo mais força aqui na academia. Só que segura na barra, né? Eu ficava incrédula. Que ele realmente tava ali, tipo, se exibindo. Porque ele segurava o cara e ele ainda ficava olhando pros músculos. E eu falava, cara, não é possível. Que vergonha. Essa vergonha eu não passo. Porque eu não tenho nada pra fazer, né? Será que quem... Quem vai... Se eu ficar um dia forte, tá ligado? Eu vou fazer isso? Eu acho que você vai ficar se achando. É. Eu sou ciumenta. Mas assim, eu nunca consegui seguir a academia na minha vida. Vai ser um milagre, cara. O dia que você ficar peitudo, Paulo Muzi, você não sai mais de casa. Ah, tá. Então daqui 17 anos, né? Mentira. Não vai sair não. Tá bom. Vamos lá. Galera, mais um docinho aqui que a gente vai trazer, tá? Relacionamento tóxico é com nós. Ó, esse aqui é da Locker. Locker. Que é a patisserie, né? Creme noise. Sei lá. Meu Deus. O que eu tô... Que é a patisserie, né? Creme noise. Mas olha essa foto, cara. Isso aqui me faz ter vontade de voltar pra vida do doce, tá ligado? Sabe quem tinha que te contratava pra fazer uma publicidade? Ah. CCAA. Porque você, o inglês, é perfeito. Agora eu que vou abrir isso aqui. É como se fosse um bis gourmet. Nossa senhora, de avelã, cara. Nossa, bora. Meu Deus, vai ser bom demais. Ontem a gente tava vendo um vídeo do Manual do Mundo e ele tava falando que todos os sentidos, eles vão interferir no seu sabor. No sabor da comida. Sim. No seu sabor, né? É, se você não tiver o olfato, né? Você não sente gosto de nada. Por isso a gente vai fazer um experimento agora no meio desse vídeo. Nossa. Nossa, que bonito. Olha. Nossa. Olha o cheiro disso. Meu Deus, a porfada. Gente, ele é viciado em tosse. Eu sou especialista. Nossa, isso aqui é muito bom, cara. Isso aqui é Nutella com ioiô, mano. É que a gente... O resumo do nosso vídeo é assim, ó. Isso aqui representa muito a gente. Caraca, galera. É Nutella com ioiô. Tá, mas fecha o nariz. Não dá, eu vou espirrar se eu fizer isso. E tenta sentir... Não sentiu... E tenta sentir... Então eu vou fazer assim, então. Não, meu filho. É que eu não consigo. Se eu apertar meu nariz, eu não posso espirrar um minuto. Você consegue sentir tudo? Olha o que tá comendo. Já sentiu. Vamos lá. Eu não tô mais respirando. Nossa. Meu Deus, isso aqui é perfeito. Ó, tá vendo? Isso merece um 10. Caraca. Para de dar 10 para coisas que são mais ou menos. Dá 10 para isso. Por isso que eu não gosto de nota. A nossa expressão corporal diz a nota. Não. Galera, isso aqui é a mistura do... Já vou fazer uma nova mistura, é um trio. Isso aqui é Nutella, ioiô e ferreiro rochê. Com wafer. Mas pensa na bolacha. Crocante no pão. Com bisca. Isso aqui é um crime. Nossa, é muito bom, cara. O preço tá na tela, a gente não lembra o preço de nada. Não, mas deixa eu falar. Isso merece um 10. A gente vai fazer assim, ó. Quando for bom, ok, 8. Quando for putz, é 10. Não, que tal a gente falar, então, putz e ok? Tá bom. Imagina assistindo Ruptura comendo isso aqui. Nossa. Com uma coquinha gelada. Imagina. Com uma coquinha com muito gelo. Não, imagina comendo isso, assistindo Ruptura, né? Severance, né? Com coca e gelo e um potinho de Nutella. Você vai lá, chunga. Não, aí você foi demais. Nossa. Aí pra mim perdeu o equilíbrio. Aí é lambuzamento, tá ligado? Olha aqui. Aí é criminoso isso. Se você quiser sentir uma explosão de alegria dentro de você, compra isso. Puts, é muito bom. Eu vou guardar. Importado. Porque isso aqui vai ser pra momentos. Ó, calma, fileira pra cá. Isso aí vai durar pra caramba. Agora a gente tá comendo menos doce. Eu só como de final de semana ou quando gravo, né? Eu acho que eu aproveito. Inclusive, quando eu venho gravar, eu já tô na abstinência máxima. Então, provavelmente, a minha reação está um pouco a mais. Vocês concordam que açúcar é como droga? Não, deixa eu explicar. Não. O que você tá rindo da minha cara? Ai, cara. O que você tá rindo da minha cara? Eu tinha o começo do programa Benstar da Globo, tá ligado? O Bob, a gente já contou essa história? Os barcos são como as motos, né? Como que era? Sabe por quê, gente? Porque o Bob, ele tava comendo muito, muito mesmo. Tipo assim, ele terminava de comer comida... Eu comia comida salgada, precisava, meu corpo pedia um doce, tá ligado? Daí ele falou assim, vou parar, vou parar, tô comendo muito doce. E nesse que ele fez essa parada brusca, ele parecia um viciado em açúcar, né? Tem pessoas que são viciadas em drogas, em açúcar, em celular, né? Como eu. Isso. Celular. Ele ficava caçando, andando de lá pro outro, tipo, ansioso. Galera, eu fiz uma... Quando eu fiz 30 anos, dia 10 de abril, era domingo. É isso. Eu falei, quando eu fizer 30 anos, daqui pra frente, eu vou fazer academia, ser mais saudável e comer melhor. Parar de comer doce. Simplesmente bloqueei o doce da minha vida. Só que na primeira semana ele sofreu muito. Sim, a primeira semana foi. Ele tá mandando pra lá e pra cá, tipo, ansioso, agitado, porque eu não comia doce. Aham. E ó, vou dar uma dica, pra quem quer tirar o doce da vida, fala, mano, eu sou viciado. Não vai ter como eu tirar o doce da minha vida, porque, mano, eu sou viciado, eu sinto vontade. É só fazer uma força brusca em uma semana. Na segunda semana você não sente nem vontade. Você para de sentir vontade. Você sente quando você vê uma coisinha ou outra, sabe? Pra assistir alguma coisa que você quer petiscar alguma coisa. Aham. Tá ligado? Tua. Oferecimento Rick Doce. É. Use o nosso cupom GABOB lá no Rick Doces, galera. Mas não tem problema você comer doce. Não, sim, é isso. A gente tem um monte de doce em casa, só que final de semana. Por exemplo, eu posso comer todo dia, porque eu não sou viciada em doce. Mas não é bom você comer todo dia. Eu não como, porque quem tem dificuldade em engordar, como eu, o doce ele atrapalha. Sim, mas deixa eu dar uma dica pra galera. O doce é bom quando é moderado. Então, ó, galera, se for investir em alguma coisa no Rick Doces, compra esse aqui. O bom é você fazer uma vaquinha com a galera da família. Todo mundo que quer um docinho da família, junta todo mundo, faz o seu carrinho no Rick Doces, pega com o nosso cupom e já era. Divide, divide o frete, tudo, e já era. E coma com moderação. É. Vamos molhar o bioco. No último a gente provou um Arizona, agora a gente vai provar outro Arizona, que é de Watermelon. Watermelon, pra quem não sabe, é melancia. É que dá uma dorzinha de barriga, gente. Gente, que saco. A proteína me dá muita dor de barriga. Eu também tomo a proteína com leite. Leite sem lactose. Amendoim, como que é? Pasta de amendoim. Pasta de amendoim, aí não dá, né, cara? Amanhã a gente vai na nutricionista. Sim. Vamos ver o que ela vai falar. Eu gosto de banana com aveia. Parece melancia com uma bala de melancia derretida. Nossa, cheiro bom, hein, mano? E mais uma vez, deixamos fora da geladeira. Parabéns. Ó, galera, qual é? Fruit juice, calma, é bebida mista de fruta adoçada, sabor pera, melancia, manga, kiwi, abacaxi e cereja. Então tem uma mistura. Cereja deve ser isso. É verdade, cereja. É cereja. Hum, balinha de cereja. Nossa, verdade, ó. Vamos mostrar pra galera a cor. Ó. É isso, né? É. Vermelho, né? Meio transparente. Cheirinho muito bom. Lembra um Guitorade. Você vai tomar? Lembra um Guitorade um pouco. Nossa. É bom, mas tem uma aspereza. Uma... É meio áspero. Não é áspero, amor. É áspero. Eu vejo na minha mente áspero. Deixa eu tomar de novo. Alguma áspero, tá ligado? É porque deve ter umas micropartículas de fruta. Bem gostoso. Bom mesmo. Gelado e tá bom. Nossa, melancia. Essa Arizona aqui é boa, hein, gente? Eu gostaria dessa latinha aqui. Lá no Riquidoces tem, eu acho que, vários sabores disso aqui. Tem. Muito delícia. Ó, galera. Vale a pena. E aí, pra gente, é o quê? É ok. Sim, ó. Vem, só pra vocês terem uma ideia. 500ml. Então, assim, meio litro aqui, pô. É bastante. Vamos fazer assim, ó. Vamos... A partir de agora, a gente vai dar nota. Tipo, blé, ok e putz. Blé é ruim. Ok, é isso aqui. E putz é putz. Que delícia. O putz é bom, então. Nossa, você me cuspiu. O que a gente tava falando? O putz é bom. Isso aqui é putz. É putz. A gente não tinha falado agora? Sim, pra mim é máximo. Tá bom, é máximo. A gente vai dar nota. Vocês vão perceber na nossa cara. Ok, é ok. Esse aqui é gostoso. É ok, porque a gente sempre espera algo muito a mais. Delicinha, né? Sim, mano. Tomaria fácil. Eu gostaria de ter a minha vida perfeita, na geladeira ter uns engradadinhos, sabe? Dessas bebidas aí pegando. E viver só até 50 anos, né? Não, porque ia acabar em dois dias, que nem o chamito, né? Nossa. O chamito, toda hora que eu abro a geladeira, eu tenho vontade de pegar um. É, mas é um por dia. É um por dia. A gente colocou isso na nossa mente? Ou será que é indicado pelos médicos? É por causa dos lactobacilos. É um leite fermentado, né? Então não pode, né? Acho que não. Mas como é bom, né? O chamitinho. Galera, agora sim uma hashtag. Vocês preferem chamito ou yakult? Time, chamito, time. Não, hashtag. Yakult, hashtag chamito. Enquanto vocês comentam, a gente vai para o próximo. Galera, pra variar, milka. Sempre tem uma novidade de mil. Não tem como, cara. Sério, não dá. E esse aqui é o mellow cakes. Mellow cakes. Que são cakes de marshmallow. Nossa. Pequinhos de marshmallow. É tipo Dantop. É. Eu já contei a história de Dantop, né? Não. Lembra? Eu contei no Instagram. Você até foi bem engraçado. Tá. Dantop. Tinha uma... Antigamente Dantop era um Dantop. Era isso, né? Hum. Que é uma bolinha com marshmallow. Tinha uma caixinha. Uma caixinha com coisa química. É escrito Don't Open. Ah. Don't Open. Don't Open. Don't Open. E a pessoa achou que era Don't... Dantop. Mas, poxa. Dantop pra Don't Open? A pessoa não sabe como escrever Dantop nem Don't Open. Ela leu Dantop. 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 E aí? Ela abriu. Abriu. E era o quê? Não sabemos. Ah. É só uma anedota aí. Meu professor de química do Pré 3, sei lá, que contou. Mano, como que eu lembro dessa porcaria, né, cara? Pré 3. Não, Pré 3, não. Sei lá, deve ser sexta. Sexta série, mano. O cara contou essa história, nunca mais saiu da minha mente. E eu lembro da sala de aula no dia, cara. Te marcou muito. Mano, eu tava sentado... Eu lembro onde eu tava sentado, cara. A memória é algo impressionante, né, meu? É verdade. Às vezes você tá com uma falsa memória nisso. Não é falsa memória. Eu lembro, ele tinha um cabelo tigela. Ou seja, Dantop, we opened. Lindo. Nossa. Olha que bonitinho. São bolinhos que foram assados perfeitamente. E vem seis, tá, galera? É, são seis bolinhos. Olha que belo o bolo, hein? E ele tem a bolachinha embaixo. E a bolachinha embaixo é coberta com chocolate. Vamos comer metade e metade? Vamos, vamos lá. Arregaçar a dieta, não. Tem o cheiro de algo característico. Vê o que você sente. É pão de mel? Cara, a gente ia falar. Cheiro de mão, cara. Mão de Gustavo. O meu alfato tá muito aguçado. Eu tô sentindo o cheiro da sua mão. Pão de mel. Cheiro de pão de mel. Pão de mel. Mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tem 30 anos. Vamos mostrar o quanto a gente é romântico, vai. Não. Amor. A galera vai me xingar. Você faz isso aí, a galera me xinga depois. Não tem. Fala, nossa, o Bob recusou a Gabrielinha. Mas então, pra galera não comentar, o Bob recusou a Gabrielinha. Não. Eu não sou romântica. Nossa. Tem caramelo. Será que é pão de mel embaixo? Olha a galera, dentro. Nossa senhora. Olha que legal. O sacaneamento tá diferente. É impressionante. Como é bom essas coisas, sabe? Parece que a Milka sabe fazer tudo. Sabe. Eles fazem bis, deu certo. Fazem bolinha, dá certo. Que mais? Se não eu falei bis, eu já falei. O que eu vou falar depois? Qualquer coisa que a Milka faz, dá certo. Era impressionante, maravilha. Imagina um beijo de Milka. Galera, a gente experimentou um ovo de Páscoa de 350 reais agora na Páscoa. Se você ficou curioso, clica aqui nesse vídeo. E aí E aí